E não prestar contas gerou a tragédia do Bolsonaro, porque se fosse verdade essa montanha de coisas boas, por que o Bolsonaro, essa tragédia que aconteceu com o Brasil, foi eleito depois do PT? Eu estou achando você nervoso. Estou achando você nervoso. Eu vou te dizer uma coisa que você poderia dizer a bem da verdade para as pessoas que estão nos ouvindo. A verdade não é curva. Você saiu do governo para ser candidato a deputado federal contra a minha vontade, que queria que você fosse para o governo desse. A segunda verdade é que você viveu no meu período de governo, nos oito anos que eu fui presidente, o momento de maior conquista social desse país, a maior inclusão social da história do país. E você sabe disso. Eu não estou pegando um período pequeno. O senhor pode retornar ao seu lugar, candidato Bolsonaro? O seu microfone está fechado, porque não é a sua vez de falar. As regras serão respeitadas, candidato Bolsonaro? Obrigado. Candidato Lula, a partir de agora, o senhor tem direito a um minuto para o sujeito de resposta. Eu só esperava que, num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade, ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou o sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro, ele falar de quadrilha comigo? Ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina, o que foi o oferecimento de um dólar para cada vacina importada. Isso não foi eu que disse, não, isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI, não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente de respeito, quem está assistindo, não minta. Não minta que é feio, um presidente da República, mentir com semente toda hora, descaradamente. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha, rachadinha teus filhos, roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou ao meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina? Propina teve. O senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigo teu, que foi descoberto de 1,50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado o dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo. Nada. Deixe de mentir. Tome vergonha na cara, Lula. Para não atrapalhar o debate. Mas é uma insanidade. Um presidente da República vinha aqui e dizia o que ele fala com a maior disfarçantez. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você. Eu vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos, para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. A quem a senhora vai fazer a pergunta em 30 segundos? Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Candidato padre, gostaria de perguntar para o senhor, para quantas pessoas, durante a pandemia, o senhor deu a extrema unção? Eu acho que o senhor vai se dar mal com o seu candidato. O senhor vai arrumar confusão aí. É perigoso perder o cargo de cabo eleitoral. Mas vamos lá. Quero aproveitar esse momento para mostrar que não tem proposta, só tem xingamento. E dizer... Eu não consigo ver ninguém. O senhor, por favor. Candidato, por favor. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu não mandei o senhor para o inferno, tá? Mas eu perguntei se o senhor não teria medo de ir para o inferno, porque o senhor não disse que deu nenhuma extrema unção na pandemia. A pergunta o senhor não respondeu. Sobre imposto único, eu vi que o senhor não estudou. O senhor está parecendo mais o seu candidato, que é nem nem, nem estuda e nem trabalha. O senhor não estudou. E dizer mais, não deu extrema unção, porque o senhor é um padre de festa junina. Vou conceder ao senhor o tempo. Candidato, que é uma... Eu não consigo entender. Eu já falei algumas vezes. O senhor compreendeu que tem regras no debate. O senhor concordou com elas. E que basta cumpri-las. Quando o seu adversário... Candidato, por favor. Quando o seu adversário está falando, é só o senhor aguardar. O senhor vai ter direito à réplica. É assim que funciona. Por favor, em respeito ao público, candidato. Por favor. Candidato Lula, o senhor pode recomeçar. É o sacerdote. Padre Kelman, o senhor realmente decidiu instituir uma nova regra neste debate. O senhor poderia olhar para mim, respeitosamente? O senhor instituiu uma nova regra neste debate. Ela não existia. Ela não existia. Eu pedi ao senhor diversas vezes. Eu vou pedir apenas que o senhor aguarde a conclusão da fala do seu oponente e retorne ao seu assento. Como fizeram todos os demais. Os senhores podem, por favor, retornar. Eu tenho uma história de vida que talvez o senhor não conheça. Eu vou votar sem presidente da república. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. Da sua espécie. De gente mentirosa. Você que mente. De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Nem deveria se apresentar. Sou eu, senhor. Você nem deveria se apresentar. Da onde você veio? Da igreja. Da onde você veio de igreja? Você enganou os padres. Que igreja? Eu sou. Você enganou os padres. Eu sou. Candidato Kelman, por favor. Eu fiquei. Não dá para debater uma pessoa que tem o comportamento de um fariseu e se dizendo de padre. Não dá. Não dá. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca quando alguém estiver falando. Se eu costumo não vou aquela boca, né? E eu fiquei. Candidato padre Kelman. Por favor. Porque o assento documenta aqui. Respeitando as regras. É isso. Então eu vou concluir. Por quê? Eu sou cristão. Casado na igreja. Batizado. Crismado. E frequentador de igreja. Mas eu não estou vendo na sua cara um representante da igreja. Porque você não percebeu. Eu estou vendo o impostor. Eu estou vendo alguém disfarçado aqui na minha frente. Porque eu não sei como é que conseguiu enganar tanta gente. Talvez porque o seu chefe não pôde ser candidato, você resolveu o seu candado laranja. E vai dar esse serviço aqui. E se prestar a esse serviço de enganar o povo que está assistindo o debate. O povo quer escolher um presidente. O povo quer escolher alguém que cuide dele. Alguém que não lita para ele. É isso que o povo quer escolher. E não uma figura que ninguém sabe quem é. O assento dele. Candidata Bolsonaro... Candidata Soraya. E eu peço desculpas. Até pelo carinho e respeito que tenho por você. Jamais a desrespeitaria. Eu quero dizer que você fez hoje a pergunta mais importante da noite para mim. Você sabe que eu sou mãe e professora. 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 Eu sou mãe e professora.